Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de bolo Com pecado e choval pro bebê Que eu sonhei também ter Tô mal, nem levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tava com barra, sabe o fundo do poço Eu tô lá, o seu virar, que é tudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venha tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo Tomar com cachaça Se eu virar cacudo